Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um vídeo rápido e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês um tipo de e-mail que eu recebo e eu acabo não gravando um vídeo para dizer que eu recebo esse e-mail para não parecer que eu estou querendo tirar onda ou então me gabar muito mas poxa, eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês para vocês terem ideia de um, de vários e-mails que eu recebo de pessoas que só me mandam e-mail para agradecer às vezes me mandam um WhatsApp para agradecer eu recebo isso muito, galera muitas vezes às vezes num dia às vezes num mês, muitas vezes mas eu queria só então esse e-mail que eu vou ler aqui foi um e-mail enviado, tá? pelo Murilo César e o Murilo, ele me mandou um e-mail só para agradecer um e-mail curtinho que eu vou ler para vocês aqui Chicão, bom dia gostaria de lhe parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo com seus vídeos sabia andar de moto, porém nunca tinha tido nunca tinha dado entrada na habilitação A porém, com seus vídeos e com o incentivo da namorada e amigos de entrada fui aprovado enfim, gostaria de compartilhar essa conquista já que você fez parte disso muito obrigado, Murilo César e é daqui de Salvador então ele tirou a habilitação A tem outras pessoas que me mandam eu vou tentar achar um outro e-mail aqui mas enfim, pessoal eu acho que esse aqui já exemplifica que eu queria até mostrar mais para vocês mas aí vai ficar parecendo que eu estou puxando sardinha só mas não é bem isso, sabe? tem gente que me manda e-mail para dizer que conseguiu comprar moto que eu queria, graças à indicação pessoas que dizem quando foram contempladas aí tem colegas, queridos amigos aqui do YouTube mesmo, do Instagram que me mandam mensagem só para dizer Chicão, fui contemplado Chicão, comprei a moto e me manda a foto da moto e para mim é uma satisfação tremenda porque eu encontrei meu propósito aqui de verdade é o meu propósito de trabalho eu tenho meu propósito de vida ser pai, educar os meus filhos ser um bom cidadão mas assim, aqui com o trabalho porque isso aqui é meu trabalho, não é hobby eu sempre deixei claro para vocês eu me encontrei servindo a vocês da melhor forma possível que é dando exemplo ainda tenho muito que melhorar como cidadão motociclista eu ainda fico destemperado com algumas coisas e eu vou contar em breve um destempero que aconteceu comigo e eu vou ser muito sincero mas não é nesse vídeo que eu vou contar deixa as coisas se resolverem e vocês vão entender tudo e eu preciso muito melhorar como pessoa, cidadão, motociclista eu preciso muito melhorar vocês me ajudam a isso porque eu tenho que ser exemplo para vocês eu não posso sair do exemplo eu tenho que me manter exemplar não é fácil mas eu tenho que ser exemplo porque eu sei que muitos de vocês se espelham em mim eu sei que os haters vão ficar loucos com isso mas é verdade muitos se espelham em mim sejam pessoas que querem comprar moto me veem pilotando motos grandes legais e devagar e curtindo e pessoas que querem também produzir conteúdo então se espelham em mim e aí quando eu recebo uma mensagem dessa de uma pessoa e outra coisa pessoas que não tem motocicleta homens e mulheres que não tem motocicleta alguns com até medo de motocicleta e vem como eu lido com isso de forma muito simples mostrando que dá sim para rodar de moto de forma tranquila você não precisa ser um doido para rodar de moto dá para ser tiozão você pode ser um jovem de 18 anos sendo tiozão pilotando igual a mim que tenho mais de 20 anos de motociclismo mas já caí também um monte de vezes já sofri acidente por bobagem minha então a gente está em constante amadurecimento constante aperfeiçoamento e eu aprendo isso com vocês é essa troca então eu acabo sendo exemplo e incentivador para pessoas que nunca tiveram motocicleta e compraram a sua primeira motocicleta então eu sei do meu papel aqui no youtube eu sei da minha importância eu sei do meu dever com vocês de sempre estar dando exemplo e de sempre trazer o melhor sendo muito honesto mesmo sendo patrocinado mesmo sendo pago por empresas que tem interesses financeiros comerciais comigo e com vocês eu continuo sempre honesto com vocês eu vou dar um exemplo eu recentemente tive uma parceria terminou minha parceria com a Dafra eu tinha parceria com a Dafra a Megamotos acabou a gente não está mais na parceria o contrato acabou e aí a gente a Dafra decidiu a Megamotos decidiu não renovar o contrato e eu estou sendo bem sincero com vocês e a gente eu continuo indo para lá a gente continua se falando continuo indicando porque existem pessoas que ainda estão interessadas por exemplo na NH 190 na Apache então eu continuo mandando inclusive tem um amigo um grande amigo que é o Xandão que meu amigo Xandão que ele estava procurando a Maxxin e eu mandei o contato direto do meu querido Pablo da Megamotos para ele ver se fechava negócio lá e ele está vendo se ele vai pegar uma Downtown se ele vai pegar uma Maxxin ou uma Sitcom então para vocês entenderem que eu não tenho mais algumas relações comerciais mas eu continuo tendo um carinho tremendo mesmo assim eu apresentei a Sitcom para vocês ir falando dos defeitos e das qualidades eu tenho um patrocinador que é Guimarães que é Kinko Hauju e Suzuki eu apresentei a Downtown e falei dos pontos positivos e negativos das qualidades e dos defeitos e nenhum desses meus patrocinadores se queixou em relação a forma como eu abordo a forma como eu apresento os detalhes das motocicletas muito pelo contrário eu recebo a motocicleta seja da Megamoto ou da Guimarães ou de qualquer outra a própria Karine também ela não me limita a nada quando eu tenho que fazer um review de um capacete ela não fala olha só fale bem do capacete nunca existiu isso sabe nenhum dos meus patrocinadores faz isso até porque eles sabem que eu não vou nem admitir isso mas é porque esses meus patrocinadores eles têm eles são de muito rigor de caráter e de honestidade todos eles são assim e nos meus contratos não consta nenhuma cláusula dizendo que eu não vou fala não tem isso não consta isso nos meus contratos porque eu sei que eu não vou ter problemas em relação a esses a esses meus patrocinadores se eu tiver algum dia um problema com algum patrocinador pode ter certeza que ou eu eu vou acabar com o contrato né reincidir rescindir o contrato e falo pra vocês vai ser na hora eu vou dizer que reincidir o contrato porque eu não concordei com algumas coisas mas até hoje não aconteceu nada disso então é um vídeo que eu queria dizer pra vocês que eu fico muito orgulhoso muito feliz de poder cada vez mais ajudar o motociclismo aumentar a quantidade de pessoas homens e mulheres adquirindo motocicleta que é um meio de transporte que não é seguro não é seguro mas ele pode ser um meio de transporte muito eficiente muito mais econômico barato diminuindo a quantidade de carros de engarrafamento numa cidade melhorando a qualidade de vida de muita gente dando acesso a mobilidade a muita gente mas ele pode se tornar um veículo um pouco mais seguro a gente conseguindo colocar cada vez mais as pessoas usando EPIs tendo mais consciência no trânsito eu acho que é esse o meu papel tá bom um beijo pra vocês não esquece de dar o joinha e até amanhã valeu